A polêmica começou no início deste mês, quando alguns agentes de trânsito fizeram a denúncia na sede do sindicato. Eles alegaram que existia uma meta diária de 90 notificações e os profissionais que cumprissem a ordem teriam regalias. O caso foi encaminhado ao Ministério Público, que vai dar início às investigações. O Ministério Público já se apropriou dessa situação e talvez, após uma análise bem profunda, o doutor Marquinhos possa até mesmo instalar um processo, uma ação civil pública para que o município responda. Então, nesse momento, no que diz respeito às multas de trânsito em Caruaru, já está na mão do Ministério Público. Então, realmente foi verdade? Alguns agentes vieram conversar com você sobre isso? Os agentes de trânsito, inclusive, não só agentes de trânsito, também alguns guardas que também foram colocados nessa situação, vão prestar esclarecimento ao Ministério Público e, posteriormente, será dado o resultado pelo promotor. Após essas denúncias, este vereador deu procedimento à abertura de uma CPI na Câmara dos Vereadores. O processo ainda não foi aprovado, porque precisa de um terço de aprovação, ou seja, oito votos. Mas, até agora, apenas sete vereadores votaram a favor. Então, nós conseguimos sete assinaturas. Nós precisaríamos de, pelo menos, um terço dos vereadores aqui de Caruaru para darmos início a esse procedimento. Então, até o presente momento, nós conseguimos sete assinaturas. Estamos precisando apenas de mais uma para dar início ao procedimento de CPI. Numa reunião sobre o plano de cargos e carreiras com agentes de trânsito e guardas municipais hoje pela manhã, um dos profissionais relatou. A exigência para cumprir a meta realmente existia, mas a determinação era para os agentes e não para os guardas. Não foram todos os agentes de trânsito. Foram um grupo de agentes de trânsito mais chegados, ou que se esperava ser mais chegados do coordenador. Nessa ordem, até não passou do coronel. Veio do coordenador de trânsito, que é o comandante do trânsito, para que eles multassem uma determinada quantidade de multa e, se chegassem nessa meta, teriam algumas regalias e facilidades. O que teria chamado a atenção foi que, em outubro do ano passado, 2.976 multas foram aplicadas segundo o Portal da Transparência. Já no mesmo mês, neste ano, o número quase dobrou. Foram 4.391 notificações, com arrecadação de quase 600 mil reais. Este motorista de aplicativo alega ter sido vítima por duas vezes nessa fábrica de multas. No local, existia uma placa onde era proibido estacionar e era permitida a parada para embarque, desembarque, carga e descarga. E como eu sou motorista de aplicativo, eu tinha ligado a seta, estava desembarcando o passageiro, inclusive com a mala aberta que eu estava tirando pertence do passageiro. Nesse meio termo, passou uma viatura da destra, eu terminei de atender o passageiro, recebi, fechei a mala e fui embora. Em nenhum momento me abordaram. Pararam mais ou menos uns 10 a 15 metros da frente e não me abordaram. Fiz meu procedimento, recebi a corrida e fui embora. Não falaram nada. Quando foi pouco tempo depois, chegou a multa em casa, que eu estava parado no local proibido. Foi onde eu fui me lembrar o que era e eu vi que eu não estava estacionado, eu estava parado para embarque, desembarque, assim como a lei permite. E outra foi falta de cinto de segurança. Outra foi falta de cinto de segurança. Essa aí que ainda é a pior, porque eu estava passando na rua Barbosa, eu, minha esposa e uns amigos dentro do carro. E como eu sou motorista de aplicativo, sou filho de instrutor e sou ex-instrutor de autoescola, então jamais eu ia estar transitando contra a lei. Eu com cinto de segurança, todo mundo com cinto, meus passageiros, eu exijo que usem um cinto de segurança. E a gente passando no local, uma viatura da destra tinha colidido na traseira de outro veículo. Aí eu passei e até brinquei com minha esposa e o pessoal que estava dentro do carro. Agora eu tenho que chamar a destra, foi uma colisão da destra. Nesse caso eles ouviram, porque dois deles olharam para mim. Aí eu disse, pronto, ouviram, vamos dar uma multa. Dentro do certo.